Falando em bunda, então... Agora, essa tem uma bunda, a Graciane Barbosa. Muita malhação, Graciane Barbosa, o belo da sua trava. Vai levantar a mangueira. Olha só como ela tá. Gente, eu vim parar no camarote da Rainha das Rainhas. Brincadeira, vim parar no camarote da Graciane Barbosa, que, aliás, já desfilou sexta-feira e foi eleita realmente a melhor rainha sexta-feira. Ah, desfilei na sexta-feira e é um presente dos fãs, né? A gente sabe que são eles que sentam ali e votam. Só tenho a agradecer aos meus fãs que ficam ali votando. O desfile foi maravilhoso. Eu fiquei emocionada, eu fiquei emocionada por estar homenageando Jamilão. Fiquei emocionada quando eu encontrei o Sérginho e veio aquela emoção da lacrar e ele chorou e eu chorei. Foi um desfile lindo, a escola fez super bonito. Fiquei muito feliz com o convite e muito honrada. Agora, ansiosíssima, esperando amanhã, né? Segunda escola, mangueira, com bateria surdo 1 e dose dupla. Pois é, vai ter que se desdobrar. Realmente é você a rainha das duas baterias, é isso? Exatamente, sou rainha das duas baterias, mas assim, eu vou interagir com as duas baterias, tem hora que elas interagem entre si, que é o momento que eu vou estar com as duas. Então é uma honra ser rainha de duas baterias, de duas surdo 1. É muito legal, mas eu acho assim que o foco principal é esse lance mesmo da emoção de quando para uma bateria e começa a outra. Vocês vão ver que a mangueira vem para arrepiar. Realmente vai ser um desfile, assim, se fizermos tudo que ensaiamos, vai ser muito lindo. E eu estou muito feliz de estar na escola, de estar voltando esse ano com uma coisa inovadora. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Você acha que você vai precisar de uma preparação especial, enfim, de... Ufa! Você acha que a responsabilidade é maior aí, porque você está sendo eleita a melhor rainha em vários lugares? Eu acho que é resposta de um trabalho, eu sou muito grata, tem ótimas rainhas. Eu venho aqui para... Hoje, esse ano, é a primeira vez que eu venho assistir, que eu estou sempre trabalhando. Esse ano eu pude trazer minha família, né? Ter o meu camarote, o meu camarote do Belo, que ele me deu de presente. Então, eu acho que sim, a responsabilidade é maior a cada ano que passa, porque as pessoas passam a cobrar. Mas, assim, eu não tenho nada que eu não possa ter feito. Eu fiz tudo para trazer para o Jacarezinho, para a Estação Primeira de Mangueira, o melhor da Graciane. Eu fui em todos os ensaios, pode ter certeza, pode contar comigo para tudo. Então, tudo que eu pude fazer, eu fiz de coração, pela minha escola, de coração, que é a Estação Primeira de Mangueira. Agora, o Belo está aqui também com você? Ih, lógico, está aqui. Ele fica o tempo inteiro acompanhando, pertinho. Ele me deu esse presente, né, de fazer o camarote da rainha, né, o camarote em homenagem. Foi uma surpresa que eu nem sabia. Ele fez tudo escondidinho e ficou lindo e trouxe a minha família, trouxe meu pai de tão longe. Ele está aqui com amigos, aqui no meu camarote, só tem amigos e família. E ele está aqui sempre comigo, que sem ele, nada ia fazer sentido. Agora, gente, a Graciane está com um corpo escultural, fenomenal. Eu não sei nem o que falar do seu corpo. Emagreceu. Eu emagreci bastante por conta de muito trabalho, muito ensaio. Realmente, a gente acaba esquecendo de comer, coisa que eu prego tanto, né? Eu falo para as pessoas comerem de 3 em 3 horas, mas acaba naquela correria, naquela ansiedade de fazer um trabalho bom, você acaba esquecendo. Eu acabei emagrecendo mais do que eu queria. Emagreci 9 quilos, mas eu estou super feliz com o meu corpo. Eu acho que quanto mais leve, até melhor para sambar, para desfilar, para desenvolver, assim, na avenida. Mas, assim, com certeza eu devo engordar um pouquinho, mas pretendo ficar mais magrinha, que daí eu trabalho muito mais. Agora, pergunta indiscreta. Quanto que você tem de quadril? Para não falar de bumbum, né? Então, vocês do TV Fama, que foram os últimos a medir, e eu estava com 100, devo estar com 100 ainda, eu perdi uns 3 ou 4 centímetros de um mês para cá, devo estar com 100 ainda, mas fica por aí, 100, 102, 103, acho que menos que isso não fica, não. Então, eu vou aproveitar o samba, vou pedir para ela sambar para a gente a RedeTV nos bastidores do Carnaval 2013. E aí E aí E aí E aí E aí